E aí, meninas e meninos do meu canal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Para quem não me conhece, eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved! E no vídeo de hoje, galera, estamos dando continuação com a série do Godzilla BB. Estamos procurando o meu ninho, que eu não sei onde é que foi parar o meu ninho, porque eu fui dar uma volta e sumiu. Eu já estou vendo que ali tem um urso e alguma coisa com asas ali, deve ser um dragão. Eu estou com medo de ir para lá, mas não preciso atravessar. Eu acho que o meu ninho fica atrás dessas montanhas aqui, eu não sei, velho. Eu tenho que achar minha família. Não posso ficar à toa assim, então vamos nessa, galera. Olha só como é que ele... Olha, eles estão deixando eu passar. Bora ver... Nossa, está aqui sem querer. Eita, o leão, o urso, o urso, o urso, o urso. Caraca, velho! Ai, 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 caraca, esse urso não sai de mim. Sai fora, seu urso! Eita, tem um dragão. Ai, meu Deus do céu! Está me tacando fogo, esse dragão. Caraca, velho. Toma, 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 seu dragão. Consegui, consegui. Cadê o urso agora? Ih, caiu também! Caraca, velho. Eu acho que o fogo do dragão pegou no urso. O que é isso? a impressão minha galera a gente tá um pouquinho maior e eu acho que impressão minha galera mas eu vou dar condição a seguir no play e tá com uma vagada e tem um cachorro mim e tá com as árvores ali embora com o rei é as árvores eita grande velho eu não dou conta de matar ela não então tchauzinho árvore pode ficar aí com seu território aí eu não quero pra filhão não pra cá é o deserto ali já é o deserto galera eu não morava no deserto pra que lado que fica a minha casa nossa que vacilo que eu dei de sair perto da minha mãe do meu papai agora eu tô morrendo de saudade deles e com medo aqui no meio desse 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 mundo aqui tão selvagem que eu posso morrer qualquer momento ai velho por isso esse salto meu salto muito alto galera eu não sei se você é um patinho pra mim você é uma mão olha é uma mãozinha só que eu não gosto dessas árvores e quer ver o outro ver o outro tacando toma sai fora você também é uma mãozinha toma toma isso eu não sei nem você é uma mãozinha mano ela é uma mãozinha mas honesto por favor sabe que a gente morre olha isso a cara 나는 eu não sabia que eu tinha esse poder nossa olha só o poder que eu ganhei agora eu acho que eu posso matar essa árvore bora o bicho aí cara que vem ele aí é que sai sai seu feiozo eu queimo todo mundo tem um não é isso aqui é o que não sei o que é isso aqui olha só com tudo um todo o tom o cara vocês lembram como é que esse bichinho tava aqui a cor dele galera o que tá agora então o outro tá me atacando não quero bater com você não pode ser uma não sei que duas cabeças não quero brigar com bichos estranhos oi meu Deus do céu oi oi meu nome tem lugar tão forte o cadê aquele Dodô é do do aquele não sei que aparece um do do a nossa velho eu quero achar maninho tô com tanta saudade dos meus pais do meu irmão o que viveu nesse mundo tão perigoso que ii e aí vai pegar fogo agora ai 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 bom não aceitar um que não é fogo não isso aqui é a mãe esquece de rádio é alguma eu acho que aqui eu tô voltando né gente olha os centauros aqui toma ai 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 eita beijo toma 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 não a não eu me sinto brigar muito bem eu sua pequenininha mas lega sem brigar minha mãe容 eu acho que consegui atravessar seguir um curso só eu tenho que dar 3 eu não quero que essa cidade eu gosto de aventuras em mais mais forte que o velho é muito pequenininho muito fraco eu tenho que achar minha família galera galera vai deixando um like no canal aí ó arrebenta o dedo no like aí o castro vem cá eu gosto de carne de castro é e eu gosto de casa de castro porque começa a vir vários e aí eu tenho muita carne para ver com o meu carinha de castro é uma delícia hei 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 toma isso sai fora castro não quero mais não eu tenho muita carne de castro eu tenho muita carinha de castro não quero mais não o uou toma tá achando que eu não te vi vou pegar fogo mesmo caraca toma toma isso garoto caraca eu sou muito forte o uou vai pegando fogo aí não vê não o rio morreu o rio os coitadinho morreu eita qual foi deixe minha comida é para vai se você não quer saber o que tá pensando que tá pensando que não é bom toma oxi olha só galera querendo roubar meu lanchinho a nossa jornada pela minha casa tá difícil e gente não lembro então nem um pouco de deus sei que não era deserto a gente subiu aquela montanha lá não lembra da minha casa eu tenho certeza oi seu centauros oi seu nome adota eu só queria uma família de novo como eu perdi a minha olha o que é isso aqui um alce o que ela disse que serve quando eu tenhoưngem 3 eu acho que aqui um o ovo ali com retinas não o vestido fica esse aqui tem uma carcaça legal tá é só e aí tá vendo aí então caiu nós gunho de fogo é muito forte antes como nunca e conseguimos ter um ovinho abandonado pior olha só carcaça nossa será que era da mãe de seu vinho bora pegar pra gente para criar também galera eu vou cuidar desse ovinho até ele chocar nasceu um bebezinho eu vou cuidar dele e a gente vai ser um já não vai ser uma família eu achar melhor a família vou levar ele pra casa vai ser nós dois muito grandões e fortões acho que é de giga esse ovo então vou tá pegando aqui agora peguei o ovinho olha que eu tô feliz galera não consegui achar mais uma vez a minha casa galera então não só o outro pedaço ali galera meu deus do céu se inscreve no canal galera arrebenta no like se você quiser ver a continuação dessa série até o próximo vídeo é nós valeu e fui a